Neste vídeo vou te mostrar como pegar Elite Dual muito rápido e fácil na ranqueada Essa é a melhor estratégia pra ganhar muito ponto e subir muita patente em dupla Então bora pro vídeo Aqui quem tá falando com o Gamer E seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Então eu puxei uma partida aqui com o Dual Aleatório Pra mostrar várias dicas de como jogar bem no modo dupla Como conseguir eliminar outras duplas aí muito fácil Como conseguir ganhar as partidas, subir muita patente, pegar qualquer patente que você quiser Então no começo já cai aí em um local afastado Isso é uma coisa básica, uma coisa que ajuda bastante Então cai aí num local afastado e que caíram umas pessoas Então uma já tava ali, já puxei arma de plasma e já vai tomar Não puxou capa agora, mas vai tomar agora Tome aí, já foi o primeiro Pelo visto tava só versus dupla O meu parceiro acabou eliminando ali a dupla dele Pode ser também que ele tá dando umas ruchadas Então eu já vou comprar as coisas, compre as coisas no mercado Você e seu duo aí quando você estiver jogando Provavelmente vocês vão estar se falando Porque é o seu duo Quando eu falo vocês, tô falando você e seu duo Então aí vocês provavelmente vão estar com uma calma jogando Se você já tiver um duo aí Então aí vai ficar muito mais fácil Porque aqui a gente não tá se falando e eu vou mostrar que mesmo assim ainda dá certo Imagine se você estiver aí se comunicando com o seu duo certinho Pra vocês dividirem itens Essa é uma das dicas Lute em rápido e tentem dividir os itens aí Os gelos e kits principalmente Pra todos terem gelo Porque vai precisar, pode precisar Pra salvar o outro Então se um tiver todos os gelos e ele cai Aí o outro não tem gelo pra salvar Como é que fica? E ruchem juntos Aqui eu sabia que tinha um inimigo de baixo Eu já pensei que eu tava cover pra ele Eu até fui mais pra esquerda Mas acabou acertando ali um capão em mim Mas meu duo derrubou o amigo dele E já vai dar tempo de me salvar aqui Então já vou ir lá logo esse kit pra curar a vida toda Mas o parceiro dele jogou aqui um míssel com um lançador lá Mas meu duo conseguiu eliminar ele ali Tá jogando muito bem Já eliminou essa dupla Eu já eliminei um lá no começo também Então bora seguir aí Vocês depois de lutearem vão rotacionando Se vocês estão querendo acima de tudo ganhar pontos Recomendo que vocês não vão pro meio da safe Fiquem pelos cantos até uns 15, 20 vivos Pra vocês começarem a ruchar Pra pegarem bastante kills Que isso também é muito importante pra pontuação Então aqui a gente já tá rotacionando aqui de boa Tamo aqui mais ou menos pelo canto da safe Não tão nos cantos assim também Mas tamo juntos aqui E tem uma coisa caindo aqui Eu fiquei olhando pra ver o que era E eu vi um cidadão de paraquedas ali caindo Então eu já comecei a rajar bastante Pra ver se eu ia acertar Mas não tá querendo acertar aqui O tiro de SKS Ele já tá caindo ali Ele parece que prendeu na árvore Caiu Olha lá ele Então agora pega Então toma aí Já dei um dano dele Já vou ruchar Meu duo ele tá ruchador também Então ele vai ruchar comigo Se você não tiver com calo com seu duo Use essas mensagens de texto Pra falar pra ele te seguir Pra vocês ficarem juntos E essas coisas E agora tem esse lançador de ganchos Na hora que eu fui jogar ele O outro já me deu capa ali Eu tava voando Não teve nem como botar um gelo na hora Mas aqui teve como Não tem tempo de espera Depois cai no chão E ele já vai tomar Então toma capão aí Já eliminei Tava solo E agora tem esse lançador aqui Na ranqueada Porque antes só tinha no Kalahari Ranqueada Antigamente Mas agora tem Nesse mapa aqui pelo menos também E olha lá Já a outra dupla Tá ruchando Essa partida tá muito frenética Eu recomendo que você assista Esse vídeo até o final Porque ainda tem muitas dicas E todas as dicas Já se complementam Umas podem não funcionar Sem as outras E é isso aí Então já tô ruchando ali Dei muito dano E já vou ruchar Pegar aqui Ver se tem um capacete Nesse loot Não tem capacete Tô precisando de um capacete Urgente aqui Sem capacete Mas vai assim mesmo Vou ruchar nos inimigos Tentar subir capa mesmo Pra eliminar ele Mesmo que não vai ter Capacete depois Mas é isso aí Então pode vir aqui E o do dele Pelo visto Tá lá nas costas E o meu parceiro Já derrubou o do dele Então toma aí Capão Também Já levamos mais uma dupla E ver se tinha sobrado Capacete Mas não tinha O capacete foi estourado Com capa aqui De SKS Que ele levou Então já apareceu Outra dupla ali E não param As pessoas de rucharem Nós nessa partida Tá Muito insano Isso aqui Mas é isso aí A gente dá conta Bora lá Mais uma dupla ruchando Já botei Silenciador no SKS Quebraram o gelo ali Já vinha aqui Pro cover fixo Que é melhor Então Fique de olho também Se não vai aparecer Outras pessoas De outros lados Que eu for olhar Pra esse lado aqui E não é que tinha A gente aqui Eu tô aqui Com a nova arma Então já fui o drone Já tomo a capa aí Com a nova arma Já tenho jogando granada Mas foi Foram os dois Rapidão A gente tá aqui Jogando como se a gente Fosse muito entrosado Mesmo E vale um bandeirão Pra essa aqui Nós já estamos Dominando aqui Qualquer dupla Que tá ruchando na gente A gente terminando Vale botar um bandeirãozinho Aí De boa Então é isso aí E aqui Essa nova arma Tem duas funções Comente aí Já o que você achou Dessa nova arma E já ruchou mais pessoas Dessa vez No gás Eles não dão aqui Abertura Pra gente respirar muito Mas é isso aí Quem vir vai tomar Então vai aí Já tá fugindo ali Pro rumo do gás Eu vou avazar do gás Porque já vai começar A tirar muito dano Daqui a pouco Então deixa ele lá Se ele quer ficar lá no gás Ele que fique sozinho Que a gente até Chegando aqui na safe Quando a gente chegar na safe Provavelmente A gente vai achar Uma dupla Do jeito que tá aqui A gente tá Como se fosse um ima Atraindo as duplas Da partida tudinha Então é isso aí Mas pode vir mesmo Que aí a gente pega Muita kill Quando acontecer isso Numa partida Você tem que tá preparado Com o seu duo Pra encarar Essas duplas Porque de vez em quando Acontece isso De vir dupla Atrás de dupla E já tão atirando Aqui pro lado Vou ver o que que tá acontecendo Tem um inimigo aqui Tá muito focado no meu duo Então vai calmar De espectador aí Parceiro Tem que prestar mais atenção Na partida Então pra você encarar Situações Fique junto Com o seu duo Olhem sempre aí As costas Os lados E também Vocês Luteem bem Porque isso vai ajudar Bastante Você estarem com Um loot bom Faz toda a diferença E aí um dá suporte pro outro Quando o outro for rushando Um pode ficar de longe Atirando Mas o outro Quando for rushar E um ficar de suporte O que tá lá na frente Não pode ficar Sem ser visível Pra você Então Quando você tiver Com o seu duo Você Faça isso com ele Meu duo já levou Mais um lá Então se você for Dar suporte pro seu duo Ou você for rushar Fique sempre na vista Do seu duo Pra ele conseguir Dar o suporte Pro inimigo ter que aparecer Lá pro seu parceiro Ou você mesmo Que está de suporte Pra aí você conseguir Eliminar seu inimigo Meu duo já eliminou Dois aqui Ele gosta de dar uma Afastada aí De dar uma separada Mas tá dando certo Ele tá dando conta Então tá bom demais Já estamos aí Com várias kills Sete vivos Então tem algumas Pessoas ainda Pra gente chegar no boia Se você ainda não for Inscrito aqui no canal Se inscreve Ative o sino Das notificações Pra receber as próximas Dicas e estratégias Que realmente Podem ajudar bastante Se você quiser evoluir Nas ranqueadas Do Free Fire Então no finalzinho Da partida Vocês tem que ficar Espertos aí Porque como a safe Vai tá pequena Pode ter gente De qualquer local E se você ver Um aberto Como tem esse aberto Aqui Fique mais esperto ainda Se você for parar Pra pegar uma coisa Como aqui Bote gelo Já tem um inimigo Lá na frente Já dei muito dano Nele Agora a Moco Tá me passando a posição Mas não acertei A Moco ali Não tá mais mostrando Na posição Vou tentar acertar Pra conseguir de novo Então Não tá acertando Ele tá botando Muito gelo ali Tentando salvar do tiro Mas eu vou atirar Muito também Então toma Arrajada E se prepara Já pegou mais uma ali E agora dá de ver Onde ele tá Então tome mais uma E o meu doido Tá lá pela direita Franqueando o inimigo É isso aí Agora ele vai fazer Pressão de lá Vou fazer pressão daqui Uma hora Esse inimigo Não vai conseguir mais ficar ali Vai ter que sair Ele já tá saindo Foi pro cover da pedra Pelo visto Ele tá seguro De mim E do meu doido Mas olha lá Já apareceu Outra pessoa aqui Tô de barrete aqui Ainda com 10 balas Então vou tentar acertar ali Barretezinha Muito boa Olha lá Acertei 112 Derrubei aquele inimigo Ao outro lá em cima Então toma mais 112 aí E acabaram levando ali Outra pessoa Levou E o meu doido Já tá lá em cima Do outro local Meu doido Tá em todo lugar Direto aí Onde tem inimigo Chegou voando lá Com gancho No ruchadão Pra tentar pegar mais kills Já puxei o lança granadas Aqui do airdrop Ele já derrubou Mais outro lá Provavelmente Tem uma dupla lá Já eliminou um E eliminou outro Que isso meu parceiro Deixa kill pra mim também Mas agora Falta só um inimigo Um que foi bem aqui Acabou de sumir aqui O corpo dele E tem bastante loot E o outro Agora é só procurar Eu vou jogar logo O resto fora aqui A 12 fora Ficar só com lança granadas Mesmo Ele vai tomar De lança granada Esse último inimigo E comente em qual patente Você já está Nessa temporada 30 aí Da ranqueada Tá perto de começar a outra Então Olha lá O inimigo já apareceu Tá ali atrás Joguei uma granada lá Pegou na parede Mas provavelmente Ele tá dentro aqui da casa Então você espera ele sair Aí pode sair Então saiu Toma aí 254 Conseguimos o buia Com muitas kills Essas dicas estão muito boas Pra você pegar Elite do Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Compartilhe o vídeo Com o seu do Deixa o like Se gostou do vídeo Conseguimos fazer 16 kills E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau